Presidente da FAMURS aqui, Luciano Orsi aqui, presidente, tivemos ontem em Alegrete, hoje o senhor já está aqui em Xangrilá, um momento de confraternização do QG, do DOD e também dos amigos da Rede Pampa aqui, um momento de conexão, um momento de confraternização. Um momento importante, né, para a gente estar trocando algumas conversas, experiência com os amigos aí, um momento mais descontraído. É, tivemos essa semana na nossa missão municipalista no Alegrete, né, então viemos um grande encontro de prefeitos lá, é, bastante corrido, né, pela distância, mas valeu muito a pena, deu para debater diversos assuntos do interesse da comunidade regional, lá de toda a nossa associação dos municípios da fronteira, então foi um momento bem enriquecedor. E agora, claro, estamos aqui, já no sábado temos o Paleta aqui em Xangrilá também, da FAMURS, então é importante também aproveitar esse momento para trocar ideias, para trocar experiências com outros gestores aqui, é um momento muito especial. Queremos dizer também que a Rede Pampa é uma grande parceira da FAMURS também, né? Com certeza, a gente tem, em seguida estamos lá no Conversa Cruzada com o Paulo Sérgio, também debatendo as questões políticas e trazendo um pouco também dessa questão dos municípios, que a gente sabe que tem muitas demandas, então a gente procura estar nesse conjunto de colegas, trocando ideias, debatendo, às vezes divergindo em algumas questões, mas sempre buscando o melhor para trabalhar pelos nossos municípios. Vida longa a Rede Pampa e vida longa a FAMURS. Vida longa, Rede Pampa e FAMURS, isso aí.